Música Fala rapaziada, aqui é o Laco Mais uma vez aqui com vocês, vamos falar aí sobre Unidades Especializadas da Polícia Americana, como vocês pediram Antes eu gostaria de mandar um abraço aí para o Rogério Sacramento, que pediu um salve E para o Cabo Ângelo, o primeiro pilotão de Força Tática de Diadema, São Paulo, 44º Batalhão Um grande abraço aí aos guerreiros, primeiro pilotão de Força Tática, que acompanham o canal Muito obrigado pelo serviço de vocês e um abraço aí a todos os policiais militares do Brasil Então vamos falar aí sobre as Unidades Especializadas das Polícias Americanas, tá? Lembrando aí pessoal, que tem 18 mil polícias aqui nos Estados Unidos Então, não são todos os departamentos que possuem todas essas unidades, né? Depende aí do tamanho dos recursos As polícias maiores aí, né? Que tem mais recursos, Nova York, Chicago, por exemplo Elas devem ter a maioria dessas unidades, né? E departamentos menores, como o meu, que é um departamento aí de médio porte Temos aí em torno de 3 ou 4 dessas unidades, beleza? Então vamos começar aí falando sobre Special Enforcement Teams, né? Chamados SET Teams Essas equipes aí pessoal, geralmente eles trabalham em unidades descaracterizadas, né? Viaturas aí descaracterizadas Com o policial fardado, né? Algumas vezes eles fazem operações disfarçadas também E eles trabalham aí em áreas que existe uma maior possibilidade dos crimes ocorrerem, né? Tentam dar uma saturada nessa área Também podem realizar outros tipos de policiamento, né? O meu departamento tem uma unidade dessa e eles fazem também policiamento com bicicleta Policiamento a pé, dependendo de algum evento, né? Se for algum evento na cidade, alguma coisa Então geralmente esses policiais trabalham aí em horários flexíveis, né? Dependendo de qual horário aí que mais ocorrem crimes E geralmente pra entrar nessas unidades O policial tem que estar fora do estágio probatório E passar aí por uma seletiva aí dentro do departamento, né? E posteriormente aí ingressar na unidade, beleza? Unidade de bomba, Bomb Squad São unidades aí, como o próprio nome diz Responsáveis aí por ocorrências envolvendo bombas Ou pacotes suspeitos de possuírem artefatos explosivos, né? E geralmente quem trabalha nessas unidades São veteranos das Forças Armadas Americanas Que trabalhavam aí desarmando explosivos, detectando explosivos Até um rapaz que era da minha turma aqui Ficou, acredito que seis anos total, né? Deployed, né? Fora do país, no Afeganistão, como trabalhando com isso Ele já está trabalhando na esquadra antibomba da polícia dele Por conta da experiência Unidade marítima, né? Marine Patrol ou Marine Unit Então geralmente tem que ter algum rio, né? Obviamente rio, mar Pra ter uma unidade dessa Eu acredito que deve ser um dos trabalhos mais legais, né? De um policial, né? Uma das unidades mais legais de se trabalhar Eu até tenho umas ideias aí mais pra frente Depois eu divido aí com vocês Unidades de aviação, né? Air Unit, Aviation Unit Então geralmente só grandes departamentos, né? Ou condados aí que tem uma extensa área Possuem essas unidades Geralmente o policial que é piloto Ele não entrou primeiro na polícia pra virar piloto Ele já era piloto antes Depois entrou na polícia E aí sim Entrou na unidade de aviação Geralmente aqui é difícil uma polícia Formar um piloto, né? Igual acontece, por exemplo, na Polícia Militar de São Paulo, né? Com o grupamento Águia Então Unidade de aviação O policial geralmente recebe o mesmo salário de um policial Talvez ele receba aí um Um incentivo a mais por ser piloto Porém o salário aí é basicamente o mesmo, tá? Unidade montada, né? Cavalaria Vários departamentos possuem isso aí Inclusive algumas polícias federais Como a Patrulha da Fronteira, né? Border Patrol Possuem aí unidades montadas Special Weapons and Tactics SWAT Né? Essa unidade merece um vídeo especial, né? Porque eu vejo aí Certas pessoas utilizando aí do nome Pra ganhar dinheiro no Brasil Enganar todo mundo Falar que era parte de uma unidade dessa E nunca foi Então merece uma Um vídeo especial Mas pra adiantar, né? Funciona aí como uma unidade tática De resgate de reféns Contra-terrorismo E outras aí Outras funções Eu vou fazer um vídeo especial Sobre a SWAT aí em breve Aguardem Unidade de trânsito Vários departamentos possuem unidade de trânsito Muitas pessoas me perguntaram aí Tem policiamento feito Por motocicletas aí, né? Policiais de motocicletas Tem, só que geralmente é uma unidade de trânsito Não... Eu ainda não vi um policiamento Nos moldos, né? Da ROCAM aí, né? É um policiamento ostensivo Em motocicletas Com o objetivo de coibir o crime Eu não vi ainda aqui, né? Talvez exista Talvez não Não sei Porém, o que eu sei É que as unidades de trânsito A maioria Possuem motocicletas aí, né? Em lugares quentes Em lugares muito frios É difícil ter Porque senão As motocicletas rodam no verão, né? Porque não tem neve E é fácil pro policial pilotar Gang unit Ou gang enforcement, né? São policiais aí Que trabalham Ostensivamente Geralmente E tentando reduzir aí As atividades das gangues, né? Reduzir os crimes Perpetrados Por Membros de gangues Geralmente as unidades aí De gangue Possuem detetives aí Que fazem a conexão Entre Crimes perpetrados Por alguma gangue Contra uma outra gangue Briga de território Eles conseguem fazer Essa investigação E também Eles ajudam também No combate ao tráfico de drogas, né? Obviamente gangues Não cometem só crimes Violentos, né? Mas também O crime de tráfico de drogas Que também é um crime violento, né? Se for parar pra pensar Counter Terrorism Unit Unidade contra-terrorista Honestamente Eu acho que a polícia de Nova York Deve ser uma das únicas Que possui aí, né? Talvez as outras polícias grandes aí Chicago, Los Angeles Também Possam ter essas unidades Mas acredito que a de Nova York Deve ser a mais ativa Né? Em relação a isso Por conta dos ataques terroristas aí De 11 de setembro de 2001 E várias ameaças terroristas Que ocorrem aí Na cidade de Nova York Que são Descobertas aí Antes de De acontecerem, né? Graças ao bom trabalho Desses policiais Então não são todas as unidades Que possuem Acredito que só as maiores Possuem essa unidade Contra-terrorista Canine Unit Unidade canina Essa unidade Geralmente não é uma unidade Geralmente é um policial Que é um Canine Handler Ele é um Ele é o policial Responsável aí Pelo seu animal E uma coisa interessante A gente acabou de receber Um cachorro novo No departamento Se vocês acompanham O Facebook Aí vocês viram a foto E é uma coisa Que eu não sabia Mas os cachorros Aqui eles São certificados Então tem cachorro Certificado Para detectar droga Cachorro certificado Para detectar sangue E seguir Seguir o rastro Do sangue Cachorro certificado Para mordida O cachorro tem que ter Um curso específico Para mordida Então tem vários Certificados aí Que o cachorro Deve possuir O nosso cachorro Que a gente pegou Agora Ele não é certificado Em sangue Os bloodhounds Que chama Ele é drogas E mordida Então é muito legal Essa unidade aí É legal também Que quando o cachorro Se aposenta Ele fica com O policial Dono dele Na verdade O policial compra Da cidade Por um valor fictício Um dólar Cinquenta centavos De dólar Para transferir A propriedade Para o policial E ele fica com a pessoa Teve até um policial Do meu departamento Que o cachorro dele Se aposentou recentemente E ele tem um segundo emprego Agora Que ele usa O cachorro dele Que foi aposentado Na polícia Em eventos Por exemplo Eu fui num jogo Aqui no Pepsi Center Aqui em Denver Um jogo de hockey E ele estava lá Trabalhando com o cachorro dele Para detectar aí Drogas Essas coisas Drug unit Ou drug task force Força tarefa Contra drogas Essas unidades aí Pessoal Os policiais Basicamente Vão atrás de drogas Deve ser muito legal Trabalhar nessa unidade também Só ir caçar Traficante Eles fazem aí Vigilância Tem alguma casa Que eles suspeitam Que seja uma casa Usada para vender de drogas Ficam lá Horas Olhando o movimento Anotando as coisas E Procedem nas operações Muitas operações Acontecem com o policial Disfarçado O policial está bem barbudo Para não parecer policial Para fazer essas operações Disfarçadas Então Essas unidades São bem Bem legais Aqui em Denver Na região metropolitana De Denver Tem as forças tarefas Geralmente Eles unem Vários policiais De vários departamentos Ou de um condado E eles fazem Essas forças tarefas Então tem aqui West Metro Task Force South Metro Task Force North Metro Task Force Então Várias unidades Se juntam Para coibir O tráfico De entorpecentes Então é isso aí pessoal Alguma das unidades Para vocês Como eu disse Eu vou fazer um vídeo Específico sobre a SWOT E Vocês verão aí Algumas outras coisas Interessantes E eu vou começar aqui Também uma nova série Pergunte ao Laco Beleza? Respondendo perguntas Eu recebo muitas perguntas Por dia Recebo mais de 60 Perguntas por dia Com YouTube Facebook Instagram O pessoal pergunta Muitas coisas aí Para mim E eu não consigo responder Todo mundo É muito difícil Então eu vou começar Uma série aí As perguntas mais curtidas Eu vou Responder nesse vídeo Então deixa aí No comentário desse vídeo aqui A pergunta que você quer Que eu responda Não precisa ser sobre esse vídeo Sobre qualquer coisa Sobre a polícia aqui Beleza? Se eu vou responder Por exemplo 20 perguntas Os 20 comentários aí Mais curtidos Eu vou responder Beleza? Então se você olhar Um comentário Que é a sua dúvida Curta aquele comentário Para que eu consiga ver Que é uma dúvida De mais pessoas E eu respondo aí Nessa nova série Beleza pessoal? É isso aí Então se você gostou desse vídeo Como eu disse Deixe seu like Se inscreva Se não é inscrito ainda E até mais Tamo junto Falou!